A fantasia é o gênero mais aclamado da literatura nas últimas décadas. As adaptações cinematográficas fizeram mundos imaginários tomarem forma e é sobre eles que vamos falar hoje. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Agente e hoje a gente vai falar sobre a fantasia dos universos criativos, aqueles que foram criados do zero. Então hoje não vai entrar aqui Harry Potter, nem as Cônicas de Narnia, por exemplo, que são fantasias, mas que estão entrelaçadas com o nosso mundo. Então te inscreve aí no nosso canal, ative o teu sininho e também dá o like aí, já deixa o like pra gente e pra chegar pra todo mundo aí que gosta de literatura, obviamente que esse vídeo de hoje vai ter muito spoiler. Guerras, intrigas, monstros mitológicos e muita aventura. A fantasia decididamente conquistou o público na literatura, no cinema e nas séries nos últimas duas décadas. Um fenômeno contraposto de pessoas que assistiam as suas séries e cinemas e iam para a literatura procurar saber muito mais dos mundos onde foram apresentadas essas histórias. O lançamento de O Senhor dos Anéis e Harry Potter nos cinemas brasileiros atraiu muitos compradores às livrarias que buscavam a continuação daquelas sagas. O mesmo voltou a acontecer com as séries Game of Thrones e The Witcher na década seguinte. A atração das sagas de fantasia aqueceram o mercado e incentivaram toda uma nova geração de leitores. Mas como esse gênero realmente começou, quem foi o primeiro a fazer sucesso? Bom, como é um vasto universo, o da fantasia de muitos livros, aqui a gente só vai falar dos universos criativos. Então Harry Potter e as pernicas de Narnia não vão entrar neste vídeo, mas sim em outro vídeo. Então vamos a um breve resumo histórico. Desde a antiguidade, o real e o fantástico podiam se entrelaçar com facilidade. Desde a mitologia grega e nórdica até os contos homéricos. Hoje, poderemos dizer que o primeiro livro de fantasia escrito pelo homem foi a Odisseia de Homero. Depois, lá na Idade Média, tivemos as lendas arturianas, que passaram de mão em mão sem um autor definido, até algumas obras sacras como a Divina Comédia de Dante Alighieri, que a gente tem uma playlist aqui no canal. Após a Renascença, a fantasia caiu em decréscimo e só voltou a fazer sucesso no século XIX, onde autores de livros infantis começaram a escrever pequenas histórias. Essa é chamada A Alta Fantasia. Alice no País das Maravilhas, de 1865, O Mágico de Oz, de 1900, são as primeiras obras a trazerem novamente o gênero para o gosto popular. Então, tentando dar um passo mais à frente nesta categoria literária, um autor se destacou dos demais, utilizando todo o seu conhecimento em história e mitologia. Principalmente, criando um mundo completamente novo e um serzinho pequeno que vivia em tocas num condado. John Ronald Royal Tolkien, ou J.R. Tolkien, começou com muita criatividade com seu cachimbo a desenvolver a Terra-média e hoje ele é considerado o pai da fantasia que conhecemos. Baseando-se nas mitologias escandinavas e anglo-saxãs, Tolkien desenvolveu todo um mundo repleto de criaturas mágicas, mortais e imortais, com línguas e grafias próprias, já que ele também era um homem apaixonado por idiomas. Sua imaginação foi tão grande que o Silmarillion, de 1977, é um grande resumo de seu universo vasto e cheio de detalhes. A obra, que é uma coletânea formada pelo filho de Tolkien, soma o gênesis da Terra-média até a Terceira Era, quando se desenvolvem as histórias de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, suas obras-primas. No Silmarillion, é possível notar a riqueza de particularidades colocadas em elfos, anões, criaturas sombrias e no nascimento dos homens, além de deuses, cidades e grandes descendências de guerreiros e dinastias, tudo criado por ele. Só para ter uma ideia de sua vasta obra, este livro tem quase 500 páginas somente de explicações sobre o seu universo criativo. Aí você pode me perguntar, foi fácil fazer sucesso com a fantasia naquela época? Não, nem um pouco. E J.R. Tolkien deixa escrito, fazendo uma crítica aos críticos, aqui no livro, no prefácio do livro O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel, se referindo à época em que ele lançou O Hobbit, em 1937. Na verdade, a fantasia pós-Tolkien e C.S. Lewis, o criador de As Trônicas de Nárnia, teve uma expressiva legião de seguidores e sua popularização fez com que tanto leitores como escritores incluíssem este gênero dentro de suas estantes. Era como sair do mundo real por algumas horas e voltar para a realidade cheio de aventuras e deixando a janela da imaginação aberta. Seria impossível sair desse vídeo só falando de Tolkien, por isso vou citar mais dois escritores que fizeram muito sucesso nessa última década. O primeiro dele é George A.R. Martin com As Crônicas de Gelo e Fogo, que foi um sucesso da HBO e também da literatura. Os livros lançados a partir da década de 90 se tornaram um estouro de vendas, inclusive faltando exemplares em muitas livrarias ao redor do mundo. Na mesma linha de criação de Tolkien, George Martin produziu o seu próprio universo chamado O Mundo Conhecido, que vocês conhecem como Westeros e Essos. Se baseando também em seu grande conhecimento sobre a história da Idade Média, Martin tentou não colocar tantos seres mitológicos e adicionou muitas dinastias, impérios e reinos, embora também vejamos dragões, seres obscuros do inverno e de conhecimento mágico. O Mundo de Gelo e Fogo, livro publicado em 2014, é um gigantesco resumo de como surgiu boa parte deste universo entre guerras e longas linhagens dentro dos Sete Reinos de Westeros, tudo criado pelo autor. Eu disse que eram mais dois autores de sucesso, não é? Então entra aqui o polonês Andrzej Sapkowski com a sua série de livros e também de jogos The Witcher. Também escritos a partir da década de 90, somente nestes últimos três anos, Sapkowski ganhou notoriedade com a sua obra, que inclui contos e romances também no formato de saga. Seu mundo, chamado O Continente, conta com magos e magas, bruxos e elfos, homens e monstros, todos divididos em reinos e envolto em mistérios e aventuras. O mundo de The Witcher, escrito por Marcin Batilda, faz a mesma função dos livros paralelos, trazendo as nascentes da magia, dos monstros e as curiosidades que tanto atraem na saga de Sapkowski. Aqui também é bom destacar que The Witcher é uma série de jogos e o livro contém informações sobre os games. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de falar só um pouquinho sobre a fantasia dos universos criativos. Deixe seu like aí e também o seu comentário. Coloque outros escritores que fazem parte desse universo criativo e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço. Sim, eu pensei que o mundo me precisava também.